É um paradoxo isso daí, na verdade. Porque, se você for pensar, o Green Vax, quando ele inicia, pelo que a gente tem acompanhado no movimento dos Green Vax, você tem uma ou duas pessoas ali que estão mais interessadas na aplicação da Invex. E aí, essas pessoas, a coordenação, ela vai ser responsável por fazer, num primeiro momento, a aglutinação dos intermissivistas e até de candidatos à Invex. E a gente tem percebido que é muito importante, na verdade, a gente puxar a responsabilidade. E aí, esse item, e o verbete como um todo, ele vem bastante no sentido de ajudar quem está nesse papel de assumir mais responsabilidade com relação ao grupo, mas não só com relação à Invex, à Invexologia. Porque, se a pessoa está ali fazendo um papel de representante da Invex, dentro daquele Green Vax, ela, querendo ou não, ela é uma liderança ali dentro daquele grupo. Querendo ou não, ela representa aquelas ideias. E ela tem que ter mais o exemplo, ela tem que fazer jus a esse tipo de exemplo para que o grupo continue, para dar uma liga grupal. Então, eu vejo assim, o Green Vax é um resultado do Holopensene, de todos os inversores, sem dúvida. Mas, se o coordenador não estiver numa linha bem adequada, o Green Vax, como um todo, ele corre muito mais risco na sua existência do que o contrário. Eu posso desapegar aqui o gancho, também foi um dos pontos que eu marquei aqui. E eu concordo, talvez esteja falando mais ou menos aquilo que vocês estão dizendo, mas, assim, eu também acho que é um resultado de todos. Mas eu acho que quem puxa, quem é essa alavanca, é o coordenador, ele tem essa função. Porque eu já vi situações que a pessoa tem medo de assumir isso, vamos ser democráticos, e fica como aquela orquestra que não tem o regente, o maestro. Então, eu acho que o coordenador tem muito essa função de ser esse maestro, para que tudo seja coordenado. Porque, senão, tudo bem, todo mundo sabe tocar o instrumento, todo mundo sabe fazer tudo, mas ninguém sabe a hora de atuar. Não existe aquela pessoa que fala, agora nós vamos iniciar. Entende? Eu acho que a importância é dessa pessoa que vai dar esse mote. Por isso, entendo aqui, como você falou. É que eu acho que é interessante que eu vivenciei um grupo, talvez foi um grupo, podem acontecer diversos desses, mas que todo mundo era apilhado, e a gente via que cada um tinha uma função. Era como se a gente falasse o seguinte, como se fosse Globetrotters, e aí você fala, eu sei que aquele é bom naquilo, eu sei que o outro é bom naquele outro. Então, cada um meio que apoiava no colega, entendeu? E a gente, e era um grupo pilhado. Então, não tinha... É pilhado, energizado, motivado. Então, que ele, justamente, o coordenador, ele acabava fazendo um consenso, fazia as regras de fechamento e abertura e fechamento das reuniões, fazia um protocolo, mas, basicamente, a ação era grupal. Isso que é isso que eu chamo a atenção, é que o grupo, ele entre nessa maturidade, e não precisa disso que você está trazendo, porque esse é um outro caso que ele vai meio que criar os outros inversores, vai usar o seu exemplo, às vezes, para espelhar e nortear. Então, é um outro processo. Sem dúvida, cada Green Vex, ele é bem singular, assim, do ponto de vista dos integrantes. Se a consciência, ela já é singular, um grupo, ele também vai ter sua singularidade aí, né? Então, a gente vê Green Vexes, em que todas as pessoas, elas têm um nível de contribuição muito grande, como a gente vê Green Vexes também, em que existe uma diferença, um gap entre cada um dos membros. Isso aí faz parte. Mas uma coisa que a Paula trouxe, até, por exemplo, do ponto de vista das responsabilidades interassistenciais, a gente vê até aqui na CCCI que existe uma dificuldade de assumir responsabilidade, uma dificuldade de assumir posições de liderança. E isso não começa, assim, o Green Vexes, ele é um ponto ali, um contexto específico que a gente está focando a nossa análise, mas a gente pode trazer esse debate para uma série de outras situações de assunção de liderança dentro da comunidade, né? E outra coisa, né, Igor? O Green Vexes, ela é uma escola de líderes. Então, a coordenação do Green Vexes, ela é importante, porque ela vai formando, formando, entre aspas, né, gente? Vai recuperando o cons das ex-lideranças, né? Porque quem chega ali, muito provavelmente, já foi líder em outras vidas. Então, é bom, porque às vezes chega gente muito jovem, e ela tem a oportunidade ali de conviver, de aprender a viver na divergência, nos pontos de vista, né, diferentes. Então, é uma grande escola. As CINVEXes e os Green Vexes, além de tudo que eles já fazem, eles são uma grande escola. Isso que o Chatelloff falou também, lá da liderança compartilhada, você coloca aqui também, né, que você coloca a liderança compartilhada em Green Vexes maduras. Só que isso não anula a questão do coordenador puxar a responsabilidade. Uma coisa não anula a outra, né? 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 Obrigado.